Salve, salve galerinha, como eu havia dito aí ó, quando eu chegasse em casa eu ia fazer outro vídeo, então, tô em casa. Ficou boa, Moby? Bom, muitos de vocês iam falar que sim, ficou ótimo, ó. Mas, pra mim ainda não tá bom, mano. Só de eu saber que aconteceu isso, eu preciso abrir esse motor de novo inteiro, sem pressa, vou abrir ele inteiro. Eu já ia montar um motor reserva que eu ia emprestar pro Gabriel, fazer um teste e tal, pra gente, talvez eu passar o motor pra ele, que aquele motorzinho da Moby Cinza lá e tal, como ele ia usar pro dia a dia, não ia, não tá servindo aquele motor pra ele, ele tá bebendo muito, gasta muito, não é um motor, né, pra trabalhar. Tem uma formiga gigante saindo daqui, caralho. Enfim, mano, então, eu ia montar esse motorzinho reserva pra ele, o que que eu vou fazer? Eu vou montar ele, vou por aqui, vou fazer isso amanhã e esse daqui eu vou tirar esse cilindro, gostei muito dele, tá bom ainda, eu vou mandar fazer a rosca, que eu não tô gostando dessa gambiarra feia aqui, ó. Eu gosto de cilindro assim, ó, apesar de não durar muito, eu gosto dele assim, ó, ó, tá vendo? É assim que é legal, isso é gambiarra, entendeu, caralho? Não assim, isso é feio, isso aqui é horrível, olha isso, e o meu tá pior, porque a gambiarra quebrou, e eu fiz uma gambiarra pra gambiarra que quebrou, ficou uma merda, tá horrível, e não é critério, isso aí não é by Jeff, o que que eu vou fazer, ó, outra, olha aqui, outra gambiarra também, ó, olha a gambiarra, aí é embaçado, mano, é embaçado, aquela mob ali tá com um short no banco dela, foi feito na hora só pra poder andar, mas tá valendo, então rapaziada, tá aqui o foco do Corocotocos.